Fui eu que alertei Coronel Jesuíno da infidelidade. O senhor é corno, Coronel Jesuíno. Eu sabia que ia duvidar das minhas palavras. Homem quando ama, é cego. Então vá, vá pra casa do dentista e veja por si mesmo. Os dois podem errar na cama. E o que a senhora esperava ao alertar o Coronel Jesuíno? Eu queria que ele encaminhasse a esposa para o bem. Ah, certo? Dona Sinhazinha errou, mas merecia morrer, não. Não, Dona Sinhazinha era a melhor mulher do mundo. A senhora diz isso porque é quenga. E o senhor é corno, ele é digno. Quenga, quenga, valendo, silêncio, silêncio, ordem do tribunal. Jesus Maria José, Dona Sinhazinha, sofria sempre cano nas mãos do marido. O único consolo de Dona Sinhazinha era a igreja. O dentista era um homem bom, ela sucumbiu, fez bem. O homem nasceu com vocação para ser corno. E vai ser corno para sair também. Eu me matei, eu me matei, eu me manoi. O que é isso? Contenham o almoço. Policiais, delegado. Contenham o almoço. Delegado, não se atreva. Na minha cidade, ninguém bota algeme coronel nenhum. É uma ordem. O júri chegou a um veredicto. Sobre a morte de Cinhazinha Mendoza, o réu Jesuíno Mendoza foi considerado culpado. Isso é absurdo! Ordem! 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 O réu cumprirá 30 anos de prisão e regime fechado. Matar é crime, coronel. Ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei. Eu acerto esse tribunal de Jaruz e tiro o coronel Jesuíno daqui a bala! Passa isso e vai pra cá. O senhor vem aqui pra me afrontar! Eu sou muito orgulhoso que pela primeira vez nessa região, um homem é condenado por matar a esposa. Matar a esposa é assassinato! Agora a justiça será feita! E esse coronel aqui será condenado pela morte de meu irmão! O réu Jesuíno cumprirá sua pena em Salvador, para que seus amigos não inventem de ajudá-lo a fugir. Ninguém vai tirar o coronel Jesuíno daqui! Pai, se o senhor enfrentar a polícia, o governo federal pode botar o exército contra o senhor! Inventaram a lei para nos prejudicar, coronel! Acerte a realidade dos fatos, coronel Ramiro! Coronel Ramiro! Coronel Jesuíno! Eu penso que eu vou lhe faltar! Coronel Ramiro! O tempo do poder dos coronéis acabou! Não pode mais tirar o seu amigo daqui a bala! O senhor é o símbolo de uma época que não conheceu a lei! Pois um novo mundo está começando! E neste mundo, não há lugar para o senhor! Mas eu vou aqui dizer uma coisa, doutor Mundim Falcão! O senhor quer o poder, tanto quanto eu! Seu sonho é ser igual a mim! Mas enquanto eu estiver vivo, Vai ficar com ele! Há uma coisa! Gostei... tracksida com ele nepí Ally! É sa servida. Tudo bem?